Saudações, deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim rapaz, estamos finalmente na semana do The Game Awards 2022, onde teremos novidades de Tekken 8 aparecendo neste evento maravilhoso pra nós, entendeu? Só que recentemente começaram a surgir outras coisas relacionadas a esse jogo delicioso aí, que diz respeito a um possível beta, a uma possível demonstração que pode ser anunciada no evento, olha só rapaz, então nós vamos conferir tudo o que está rolando aqui a respeito disso, eu vou mostrar pra vocês a notícia e tal, como que eles chegaram nessa conclusão, o pessoal do Event Hubs, que é a notícia que eu vou trazer, então se você está curioso já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e lembrando pessoal, um recadinho rápido, nós faremos a cobertura completa da The Game Awards aí, que acontece na próxima quinta-feira, dia 8, e estaremos aqui com o brother Calilzera lá do Gamerly Games, pra poder acompanhar tudo o que eles vão anunciar pra gente, inclusive os ganhadores das suas categorias ali, vamos dizer, né? E claro, o tão esperado GOT, Game of the Year, pra gente poder ver quem vai levar esse prêmio famigerado de 2022 Então pessoal, sem mais delongas, bora lá dar uma conferida dentro daqui, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver essa notícia Tô aqui no site do Event Hubs, né? Como vocês podem ver, eles fazem uma cobertura bem legal de games de luta no canal, né? Um canal de fora, um site de fora, né? E aqui eles falam que, supostamente, surgiu um instalador no Xbox Series X e S, antes dele ser interrompido, que pode ser aí uma demonstração ou um beta do próprio Tekken 8, tá? Então, vamos dar uma conferida na notícia aqui, pra depois a gente comentar um pouquinho acerca disso Não faz muito tempo, nós descobrimos que o jogo da Bandai Nanko e do Katsuhiro Harada, estavam provocando, né? Que eles estavam fazendo um tease lá na EVO 2022, era na verdade o Tekken 8 A partir de agora, apenas Kazuya Mishima e Jin Kazama foram revelados para o jogo, até o momento, na verdade Porque a tradução, pessoal, tá ao pé da letra, tá? Como é um site de fora, eu traduzi pelo Chrome, algumas coisas vão ficar meio esquisitas, mas a gente vai arrumando no texto Pois ambos se envolvem em uma batalha que ocorre imediatamente após os eventos de Tekken 7 Recentemente recebemos a notícia de que Tekken 8 estará presente no The Game of Thrones 2022 Evento que acontecerá no final desta semana, em 8 de dezembro E aí aqui eles comentam um desnecessário dizer, mas eles falam que o tal de Moonsault Slayer Que é um usuário do Xbox Series X e S Recentemente fez uma descoberta interessante Que pode ter nos dado uma pista sobre o que seria anunciado nesse grande evento Como visto no vídeo, tá um pouquinho mais abaixo aqui, né? Do Moonsault Slayer Parece que algo relacionado ao Tekken 8 Foi parcialmente instalado no Xbox Series X e S deste usuário Mais especificamente, parece que ele intentou instalar o Tekken 8 versão 0000 Com um arquivo aqui de 316 MB Não instalador no caso E aí, a ideia sugerida é de que a Bandai Namco poderia estar se preparando Para o anúncio de algum tipo de demo ou versão beta para o Tekken 8 Isso pode explicar porque aparentemente foi brevemente possível Instalar algo relacionado ao game na loja da Microsoft Claro, isso é claramente muito pequeno Claro e claramente aqui, beleza tradução hein Chrome Claramente isso é muito pequeno para ser um jogo de luta da próxima geração Ou mesmo um beta Para contextualizar, eram necessários 25 GB de espaço Para jogar o Street Fighter 6 beta em todas as plataformas O arquivo visto no vídeo não ocupa nem um único GB de memória Até mesmo o tamanho do arquivo de algo como Marvel vs Capcom A demo da história do Infinity e tal Eram cerca de 5 GB quando foi lançado em 2017 Durante essa breve demonstração Os jogadores puderam jogar as primeiras batalhas de Marvel vs Capcom No caso aqui, né? Ainda assim, isso pode ser apenas um marcador de posição que indica que algo maior está por vir Considerando a maneira como a Bandai Namco está promovendo a presença de Tekken 8 no The Game Awards 2022 O lançamento de um beta surpresa seria digno de hype Em situações como essas, é importante conter as expectativas Pois nada está confirmado no momento Teremos que ver como as coisas se desenrolam no The Game Awards 2022 no final desta semana E aqui ó, tem o videozinho do cara Se vocês quiserem eu deixo aí depois para vocês darem uma conferida Não vou ficar mostrando isso daqui para a gente não ter problemas Mas aqui o videozinho mostra ele pegando esse arquivozinho de instalação Na verdade esse instalador do Tekken 8 E fazendo ali no seu Xbox Series X e S Deve ter sido algum tipo de erro, algum tipo de bug Que acabou liberando esse instalador aí para o cara utilizar no seu Xbox Mas a parada é o seguinte, meus amigos Eles realmente confirmaram para a gente ali A presença do nosso querido Tekken 8 No The Game Awards 2022 Vamos ter trailer ali com mais personagens muito provavelmente A gente teve ali por enquanto, como vocês estão vendo aí agora aparecendo para vocês O Kazuya e o Jin como personagens revelados A gente teve esse trailer cinemático aí Com um pouquinho ali de história, vamos dizer E um pouquinho de gameplay, tudo embutido E eles disseram que sim, o Tekken vai marcar presença no evento E eles devem apresentar não só um gameplay completo Sem ser apenas a parte da história Mas também outros personagens para a gente eles devem revelar Já rodando nessa Unreal Engine 5 Que está maravilhoso o negócio Cara, os gráficos estão dignos assim Você tira um print desse trailer aqui E coloca no seu wallpaper facilmente O negócio fica maravilhoso Parece que é uma pessoa que você está vendo ali De tão bem feito que está, né? E aí, com relação a essa demo aqui Bom, a gente tem que pensar o seguinte A gente não sabe quanto tempo já Eles estão desenvolvendo o Tekken 8 Eu não lembro se o Harada falou algo com respeito disso Pelo que eu me lembro, não Ele não chegou a comentar Mas já deve ter sim um tempinho Que eles estão fazendo isso Desde o Tekken 7 ali Quando estava rolando as suas temporadas Eles já deviam estar trabalhando nisso, né? Então, a possibilidade de um beta Aparecer aí pra gente Nem que seja um anúncio, sabe? Eles lançarem esse beta Ou essa demo em breve pra gente Eles podem simplesmente anunciar Ó, no ano que vem Tal data A gente vai liberar aí um beta do Tekken 8 Pra vocês experimentarem Darem pra gente o feedback aí De vocês De como está o jogo Rodando no online ali Testar os personagens Já dar um feedback com relação a eles também Eu acho isso uma boa possibilidade Como eles disseram no texto do Event Hubs aqui, mano Isso seria realmente algo digno De hype Algo bombástico mesmo De se acontecer Porque o trailer do Tekken 8 Com mais coisas ali, né? Gameplay Personagens e tudo A gente já está esperando Né? Eles já anunciaram isso pra gente Agora, eles pegarem a gente de surpresa Mostrarem vários personagens ali Né? Seja lá, Eddie Gordo Warong Yoshimitsu e tudo mais Que a gente quer muito ver aparecendo, né? Aí, do nada No finalzinho Eles lascam ali pra gente Uma beta que está vindo aí Junto com uma data E ainda eles falam Tipo, ó Temos essa beta Em tal data Tal horário Pra vocês jogarem Com um número X de personagens Sei lá, mano Eles já mandam pra gente ali Uns 6, 8 personagens Nessa beta de uma vez Pra gente poder experimentar Cara, seria de arrebentar quarteirões aí Seria muito hype mesmo E eu estou muito, muito empolgado Pra poder ver o que eles vão trazer Com relação ao Tekken 8 aí Nesse The Game Awards Vai ser bombástico, meus amigos Eu quero muito ver sim Principalmente por conta dos gráficos Que eles apresentaram aqui pra gente E também outros cenários, né, pessoal? Que a gente viu esse cenário aqui Chuvoso e tudo mais acontecendo aqui Pá, muito da hora Mas eu quero ver o que mais eles vão fazer Com essa Unreal Em outros cenários Em ambientações climáticas Como esse com chuva Não só nos ambientes, é claro Mas também nos personagens Seus poderes E principalmente Dentro do gameplay Bom, meus amigos Então é isso Essas eram todas as informações Que eu queria trazer aqui pra vocês Com relação ao Tekken 8 Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam De tudo isso que foi apresentado aqui Que foi falado, na verdade, né Nesse artigo do Event Hubs Eu vou dar a ver os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E fuemos, meus amigos Um beijo pra todos vocês Um beijo pra todos vocês E aí